Vocês conheceram nas gravações? A química de vocês é assustadora. Sim. Sim, nas gravações. A gente conheceu nas gravações. Quer dizer, a gente se conheceu na leitura, né? Na primeira leitura, que teve em dezembro do ano passado. É, exatamente. E aí, logo na primeira leitura, funcionou muito bem. Sim, foi lindo. E a gente viu que a gente ia funcionar muito bem. O Valci gostou de casa. Sim, todo mundo gostou de casa. É. E a química assustadora. E aí, estamos aí. É, estamos aí. Química, física, biologia, matemática, português.